Muito bom dia meus amigos, 4 e meia da manhã nós estamos a caminho de mais um lindo cenário Você vai amar para gravar mais imagens panorâmicas nessa jornada das gravações da temporada 2025 E levando você até o prédio que é um lugar muito bonito e como nós já estivemos em outras temporadas gravando lá Mas com esse drone novo já as imagens vão ficar melhor Então estamos indo lá e obrigado a você que nos assiste, tá bom? E assista aí essas lindas imagens que você tem aqui no nosso canal E obrigado a todos vocês que nos acompanham, assista aí essas imagens E aí 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 Amém. 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 Amém.